Se eu tiver, tô falando sincero, cara, vou pegar um jet ski, ó, e não chorem por mim, pode gravar, se eu morrer, pode gravar, não chorem, sorriam, se eu morrer, pode, ó, e faz o seguinte, a hora que eu tiver sendo cremado, bota um telão assim, e bota essa imagem assim, não chorem por mim, eu vivi intensamente minha vida, totalmente. Será que vai dar isso? É de verdade. É de verdade, vai que eu vou dormir, e sumir até a hora que eu chegar lá acabar o combustível, ou jet virar, sem colete, sem nada, e ver se acontecer, é verdade.